Fala galera, que é o BotoCramotoPlay com mais um vídeo de Last Day galera, estamos aqui no Bunker, terceiro andar normal, que não é protocolo ativado, pra quem não sabe tá galera, protocolo ativado aí, eu errei os botões aqui no começo hein, é quando você ativa lá em cima, tá na sala de especialista, o andar reinicia de uma forma mais difícil, alguns zumbis mudam, né, todos os zumbis ficam mais resistentes, então a nossa porrada vai tirar menos, e todos os zumbis ficam mais fortes, né, e o prêmio ele muda, que a gente pega os itens aqui dos bilhetes vermelho, amarelo, estranho, a gente pega os itens do disquete, tá, já tive umas duas perguntas essa semana sobre isso, e toma aí respondendo, e vamos galera fazer uma zoeira bacana aqui, que é o que, eu vou juntar os frenéticos galera, e tentar matar eles na mina, tá, da hora demais, já fiz isso usando lança-granada, juntando os frenéticos, matando lança-granada, que foi sensacional, e agora eu quero fazer com a mina, eu estou aqui com um bocado de arma acabando, ó, pode ver que eu tô com muita arma acabando aí, né, as armas até boas aí, que nem precisa ser usada aqui, ai, eu tô matando ele, ai galera, eu não posso matar ele não, eu esqueci que eu não posso matar ele, eu vou sair aqui e entrar de novo, né, eu vou pro portão daí voltar aqui, pra ele reiniciar pro lugar, tá, ele vai ficar com a energia um pouco mais baixa, mas pelo menos eu não matei ele. Estamos aqui de volta, deixa eu colocar você, né, eu vou por você aqui, beleza, galera, lembrando que não tá usando kawaii, link de download na descrição, é um aplicativo que te paga de verdade de 20 a 500 reais por dia, a galera acha que zoeira, mas não é zoeira, ele te paga pra você assistir vídeos, são vídeos engraçados, tipo, média de dança e tudo mais, e você ganha também indicando amigos, tá, você indicou amigos, você ganha na hora 3 reais, Se o seu amigo continuar usando, galera, você ganha 12 reais, tá, convidou 10 amigos, é 120 reais, viu mais um pouquinho de vídeo? 150 reais, você ganha aí, pode ganhar na semana aí, ou num dia, dependendo do seu desempenho, e recebe na sua conta bancária, Ou se você não tinha uma conta bancária, você pode depositar ele no PicPay e trocar por créditos na GoPlay, trocar por créditos aí no iFood, no Uber, no Playstation, no Xbox, até fiz vídeo, tá, na descrição do vídeo, tem um link ensinando como que faz, tá, o... O download, procedimento, indicação, tá, e aqui é o link aí do meu segundo canal, e lá no meu segundo canal tem várias dicas lá de... De kawaii, tá, então confere lá, ó, não vou liberar aqui frenético ainda, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, vamos lá, ó, retona aí, beleza, 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 Abriu a porta, ok, ó, vem, 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 opa, toma, ia, achei que a habilidade não tinha enchido não, tô aqui apertando e não saiu, já era, já era, já era, Então vamos continuar aqui, vamos continuar, vamos continuar, tome porrada aí, tome porrada, e a mochilinha tá sofrendo, a mochilinha tá triste, por que você tá tão triste, mochilinha? Não fique assim, não fique assim, ó, detona esse daí também, ó, vem cá, vem cá, vem cá, tá correndo, ó, toma porrada, correu pra quê? Pra tomar porrada, vamos pular os frenéticos, né, a gente vai passar pegando os frenéticos tudo aí, ó, esse aqui também, ó, tome porrada, tome porrada aí, Dá uns pipoca aí, sai fora, sai fora, sai fora, se eu quiser dar um chato, tome aí, ó, habilidade, quase morto, quase morto, ó, beleza, agora vai ficar pitando, né, não desliguei o alarme, agora eu vou usar essa daqui, ó, essa belezura, tome aí, depois da caixa que eu tiro ali não pegou em muitos não, tome a habilidade, vai fora, sai fora daqui, para de bater no bota, bater no bota é feio, vocês são tudo feio, tudo feio, todos chatos, Tá doido? Pim, 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 chato, pim, 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 chato. Lembrando, galera, quem tá novo no canal, deve se perguntar por que eu não abro as caixas aí, tá, né, eu abro, mas depois que o vídeo acaba, porque só sempre vem as mesmas coisas, se eu passar aí abrindo as caixas tudo no vídeo, o vídeo vai ficar mais longo, e eu gosto de vídeo rápido, pra galera não enjoar, ó, meu, aí, rapaz, eu dei habilidade no bichinho errado, né, então sempre que eu acabo a gravação do vídeo aí, Eu volto e abro todos os itens Coloco ele no armário Lá em cima e depois levo minha base Ou já levo minha base direto Se cober tudo de uma vez só Não posso, já ia matar ele Já ia matar ele Calma aí Tome porradão Beleza Vamos deixar essa porta aberta Para eu me fugir depois E vamos aqui Vamos aqui Aí bichinho, a habilidade já vai encher Vai ser só um porradão É que é isso Quase que mata Vai, toma uma pipoca Toma uma pipoca Vou acabar com essa arma aqui Deixa eu digitar aqui Beleza Galera, eu esqueci de trazer a máscara de gás Se eu passar aqui Com certeza o frenético vai me ver Eu tenho que matar aqueles bichinhos primeiro Eu tenho que passar ali para a área de gás Era para eu ter descido com a máscara de gás Só que eu sempre esqueço dela Sempre esqueço dela Deixa eu ver aqui Pega você E vocês aí Deixa eu organizar aqui Que fica melhor para a minha visão Beleza Vamos passar aqui dentro do gás mesmo Dentro do gás mesmo Até que eu pego esse por cima aqui E o frenético não vai lá me ver Tomei Espadada 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 Beleza, beleza E agora o que acontece Agora que é a hora Temos que juntar os frenéticos Vou colocar você para cá Espero que eu não tome porrada E você para cá Ok Pode pôr uma glockzinha aqui E fica assim O terceiro andar do banco Galera O banco é o andar do banco Que mais tem frenético São dez frenéticos Então vamos juntar Vem você Apesar que era para me juntar Por outra ordem É para me vir para cá É para me rodar assim Ou ao contrário Eu quero prender eles aqui Acho que é assim mesmo Aí eu prendo eles Fica aqui Deixa eu ver se vai ficar preso aqui É isso mesmo Tem que prender eles dessa forma Então tem que girar assim Então vamos lá Aqui o outro que já está vindo Já está vindo lá Então eu já vou ter que chamar Atenção desse daqui Senão o outro vai me pegar Putz, acho que o outro Vai estar chegando ali na hora Vem cá me ver logo O negócio é o que está aqui Já está ali Eita Então vem Vai ter que dar um olé nele Aqui Assim Me deu uma porrada E tem outro que ficou lá atrás Ficou o outro lá atrás Até que ele se une ali Então o mais chato é juntar eles Juntar eles é o mais chato Tem três vindo atrás de mim Vamos esperar Três horas depois Coisa boa que quando eu estou juntando eles Dá tempo de deixar o like Já é vendo no celular Só virar a tela Já aperta o botão de like E está de boa Lembrando galera que é quatro vídeos todos os dias Um a onze da manhã Outro duas da tarde Outro cinco da tarde Outro oito da noite Esse oito da noite sempre é invasão Então não espera o YouTube notificar Que ele não notifica Porque aqui sempre tem canal Sempre tem canal Sempre tem vídeos do volta Que a torreta vai atirar em mim E estamos aí Também acompanha a série A pochila last day 2.0 Onde estamos dando muitas dicas Muita coisa a galera está perguntando Aí nos comentários Já foi feito nessa nova série Você pode aí galera Procurar na aba vídeos Ou ir na aba playlist E clicar lá A pochila 2.0 Então vamos aí Vamos juntar aqui Vamos chamar a atenção de mais um Despera esses aqui Chegar mais um pouco Acho que agora já dá Chama a atenção dele aqui Agora tem que chamar a atenção dos outros Para eles ficarem juntos Esse aí Esse aí Então vem Ó Ó o tanque de vermelho chegando E aquele outro lá Continua lá atrás né Continua lá atrás ó E aqui a gente vai correr Para chamar a atenção dos outros hein Porque senão Eles vão me prender Ih rapaz Acho que a queza lá Ainda vai me prender ali Corre aí Corre aí Corre aí Vem vem Se eu tomar porrada Em conjunto dos Firenets Porque eu estou lascado Ó os outros vindo ó Ainda deu tempo Deu tempo Deu tempo Agora estão vindo ó Estão vindo Estão vindo doido ó Estão vindo Estão vindo Estão vindo Deixa eles vindo aqui ó Que eu vou preparar as armadilhas ali galera Vamos preparar as armadilhas deles Vamos ver se vai dar tempo aqui O negócio é esse daqui né Esse aqui vai vir antes Vai vir antes O que eu quero Eu quero pôr aqui ó Vamos ver se vai dar Tempo Vamos ver se vai dar tempo aqui Coloca aqui Coloca aqui Vai coloca Antes que o outro chegue Ih tá vindo Tá vindo galera Ó deu tempo de colocar duas Vamos ver se duas vai ser o suficiente Tá Vamos ver se ele vai ficar preso ali ó Tá dando porrada Dando porrada Aí vai vir uns outros Tá Vamos juntar Eu queria pôr três ou quatro Vai ir assim Pá 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 Matando eles né Só que esse aqui Veio cedo demais Vamos ver mais duas É que deve dar Cadê Ó os outros estão vindo Estão vindo Estão vindo Eles vão começar a socar ali ó Caraca Vai juntar um tanto de Já tinha derrubado essa parede Com o tanto de frenético Que vai juntar ali ó Olha isso galera Olha o tanto de frenético Olha o tanto de frenético Olha Olha isso véi Parece uma aranha andando assim ó Que tem um tanto de pata Olha o atrasadão chegando ó Ó cacetada Olha isso Será galera que eles vão cair Deixa aí nos comentários Eu vou dar um tempo pra vocês comentarem Vai dar certo ou não vai Quero ver né Que é mais fácil que o Bota morrer né Ó Então vem Aí ó Galera o soco deles me pegou Lá de longe Eu coloquei errado tá A vez eu tinha que colocar pra baixo Eu tinha que colocar pro lado Mentira eu morri mesmo Pra vocês acharem Pra achar que o Bota não morreu Galera eu voltei aqui tá Já peguei os itens que estavam no meu corpo Já comecei a juntar eles aqui ó Eles já tão vindo louco atrás de mim tá Eu já coloquei mais uma mina ali Eu não sei se três são suficientes Aquela hora eu fiz isso aqui ó Não podia Então tem que ir pra trás assim ó É que eu queria fazer isso daqui Pra eles descerem mais pro lado da mina né Mas não foi Vamos ver se dessa vez aí vai dar certo Vamos ver ó Tá lá socando Divertido Não e o mais louco aqui Eles estavam de longe socando Enquanto eu desci eu tava de longe E o soco deles me pegaram né Olha aí só Acho que juntou os dez ali hein Caraca que cena louca né Agora vamos ver se as três mina Vai ser o suficiente ó Ó ó A hora da explosão Ó ó ó ó Ó ó ó Nossa senhora A terceira Eu nem sei quem explodiu a terceira Porque parece que a segunda matou E o corpo deles caiu na terceira Será que tinha alguém vivo? Cacetado hein Foi três certinho Sensacional aí ó Que que é isso velho Cemitério de frenética Ó aquele amarelo ali já não era frenético né Amarelo ele tava disfarçado de frenético Ó ó ó Pelo só um que deu amarelo Dois deu amarelo aqui Que isso Galera deixa nos comentários O que você achou Que loucuras assim Que você vê no canal do Bolta Deixa nos comentários Qual outra loucura que você quer ver Muito obrigada Eu sou o Bolta E te vejo no próximo Se você quer ganhar mais de cem reais por dia Vendo vídeos no celular Então não pule esse vídeo Esse é o meu saldo Que eu fiz somente essa semana Vendo vídeos no aplicativo Kawai Se você também quer ganhar dinheiro Clique no link que vai estar aparecendo Você vai entrar na página do Kawai Clique em copiar o código Depois clique em baixar Kawai Pra ganhar dinheiro A primeira vez que você for entrar no aplicativo Entre com a sua conta da Google Play E depois cole o código copiado anteriormente Pra você já começar ganhando 1,80 Veja no mínimo 3 minutos de vídeo por dia Você vai estar ganhando moedas Que podem ser trocadas por dinheiro de verdade Você também pode ganhar até 12 reais galera Por cada convite que você faz por um amigo Usando o seu código Depois é só sacar o dinheiro na sua conta galera E ser muito feliz Para mais dicas e informações Entre no meu canal do YouTube Dicas do Bolta Muito obrigado e vamos ganhar dinheiro E aí